Essa situação dessa fila, não tá nada humana, né? Na Secretaria dos Direitos Humanos aqui da capital, pode melhorar um pouquinho. Olha, só hoje a polícia prendeu três suspeitos de participar do arrombamento a uma loja de roupas em Santa Rita. Eles foram presos hoje. Um homem foi autuado por furto qualificado. Já a mulher foi presa por receptação. Ela, inclusive, é mulher de um preso do sistema penitenciário aqui em João Pessoa. Mais cedo, a polícia conseguiu prender um outro suspeito de arrombar a loja. Lembrando que esse caso, esse roubo, aconteceu na madrugada da segunda-feira. E, de acordo com a polícia, os três carros que foram usados no crime já foram encontrados no bairro do Valentina. E todos foram tomados por assalto. As vítimas reconheceram o suspeito, que ainda teria usado duas motos para arrombar a loja.